Chega meu parceiro Dudu Nobre, vamos eternizar Ô meu compadre Zé Carlinho, obrigado pelo convite meu irmão Alô Zé Carlinho, alô vai vai, alô bixiga Vamos nessa Tem que se benzer, hein Tem que se benzer Pra entrar na mata com fé Pra entrar no rio, no mar Tem que se benzer Tem que se benzer Pra tirar os pés do torrão Pra subir na imensidão Tem que se benzer Vamos lá Benzer, tem que se benzer Fazer o sinal da cruz Benzer, tem que se benzer Não pode esquecer Jesus Caçador pede licença Toda vez que vai entrar No meio da mata densa Na crença que mora lá O balanço da canoa Tá no rio, tá no mar Um canto doce e boa As águas sabem cantar Benzer, benzer Benzer, tem que se benzer Benzer, tem que se benzer Fazer o sinal da cruz Benzer, tem que se benzer Não pode esquecer Jesus Esse teto iluminado Onde a lua foi morar Onde a lua foi morar Onde a lua foi morar Cada estrela é um mistério Que o homem quer desvendar Essa nave passageira Traiçoeira vai buscar O sonho de outras vidas Deus sabe quem mora lá Benzer, benzer Benzer, tem que se benzer Fazer o sinal da cruz Benzer, tem que se benzer Não pode esquecer Jesus Tem que se benzer Pra entrar na mata com véia Pra entrar no rio ou mar Tem que se benzer Tem que se benzer Pra tirar os pés do torrão Pra subir na imensidão Tem que se benzer Benzer, tem que se benzer Fazer o sinal da cruz Benzer, tem que se benzer Com fé, com a religião Fazendo do samba a nossa oração A nossa vida A maneira de a gente ter esse mundo Cada vez mais complexo Mas com certeza através da fé A gente se benzer A gente vai seguir o nosso caminho De luz e paz Valeu, 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 valeu Valeu, Zé Carlin, vamos quebram Valeu, meu compadre Zé Carlin Obrigado pelo convite, meu irmão Pô, Dudu, eu que agradeço a sua presença Dando essa moral e fortalecendo o samba Um mundo de paz, um mundo melhor Vamos com tudo, tem que se benzer É isso aí, Dudu, tamo junto Axé Axé Onde está a sua presença? Onde está a sua presença? Onde está a sua presença? A sua presença?